Estudos revelam que treinar 5 minutos de HIIT e treino intervalado de alta intensidade ajuda a eliminar o excesso de gordura abdominal até 3 vezes mais rápido que 1 hora de caminhada. Fazer HIIT vai te ajudar a afinar a cintura, vai melhorar a sua saúde e ainda aumentar a sua imunidade. Os exercícios vão melhorar e fortalecer seu corpo, modelando a sua forma bonita e natural, trazendo uma tranquilidade agradável para sua mente. Então nós criamos alguns exercícios que não exigem qualquer equipamento especial e qualquer um consegue fazer e leva apenas cerca de 5 minutos por dia e você ainda pode fazer em qualquer lugar. Então vamos lá? Se prepare que o treino vai começar. Aproveita e faça sua boa ação do dia, compartilhando este vídeo com aquela pessoa que está precisando. Aproveita e faça sua boa ação do dia. 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 Aproveita e faça sua boa ação do dia.